Bem-vindos a mais um Vamos ao que interessa, aquele programa que traz para você especialistas para discutir conteúdos, matérias de seu interesse cotidiano. A educação tem sido vista, e com muita razão, na grande parte das mídias, nos discursos, nos jornais, como a tábua de salvação. Há violência? Sim, educação. Há miséria? Passa pela educação. Há? Sim, passa pela educação. Verdade? Verdade. Mas será tão simples assim a educação? A educação tem várias facetas. Ela pode ser vista de diversos prismas. Vamos focar aquele que é o objeto, entre parênteses, esse objeto, entre aspas, desculpem, principal da educação nesse momento. A criança. A criança não vai bem na escola. A criança tirou a nota baixa. O professor reclamou, está insatisfeito. A mãe também insatisfeita. O que será que está acontecendo com essa criança? Ela não aprende? Vamos discutir um pouco da educação infantil, mas não de políticas educacionais. Vamos pensar aqui nas práticas e sala de aula, vamos pensar aqui como vê o processo de ensino para crianças. Para isso, trouxemos gente que conhece o assunto. Temos hoje aqui a professora Flávia Cristina Oliveira Muro Barca de Barros. Ela que é pedagoga, mestre em psicologia, doutora em educação. Ela estuda o desenvolvimento das crianças no espaço da escola, a educação infantil. E tem um recorte específico nas brincadeiras. Tanto é que o seu livro mais recente chama-se Cadê o Brincar? E eu começo perguntando para a professora, já que a educação faz parte do desenvolvimento, do sucesso de uma sociedade, de uma nação, eu pergunto para a professora, como as crianças aprendem? Obrigada pela oportunidade de a gente estar aqui discutindo uma questão tão importante e pensando, refletindo um pouquinho como as crianças aprendem, ou porque elas não aprendem? Podem ser duas questões em uma, né? Nesse sentido, a gente pode focar um pouquinho a questão do... A forma como ela aprende é pelo ensino, pelo processo de ensino. E não tem outra maneira das crianças aprenderem, se não ser pelo processo de ensino e aprendizagem. Nessa perspectiva, nós temos que ter cuidado com o que ensinamos, porque nós teremos aí o resultado do que eles vão aprender, né? Penso eu que é necessário, então, a gente estar discutindo algumas atividades que guiam o desenvolvimento infantil e que, na verdade, é a base para que a gente chegue à conclusão de como e o porquê as crianças aprendem, o que aprendem, né? Professora, mas que atividades guiam essa aprendizagem? Ou melhor, como é que é as atividades neste processo de aprender? Primeiro, explicar o que é atividade guia, né? A atividade guia é aquela que eleva as crianças ao maior nível de desenvolvimento psíquico em um determinado período do seu processo de desenvolvimento. Isso não significa fase cronológica, tá? Porque está ligado com as experiências vividas pelas crianças, as vivências que elas estão tendo. Então, a gente não pode colocar como uma divisão cronológica. Mas, em geral, né? Vamos pensar que a primeira atividade que guia o desenvolvimento da criança assim que ela nasce é a atividade da relação... Ela está na atividade da relação de comunicação, né? A necessidade comunicacional, né? É a primeira atividade guia do bebê, né? Então, ou seja, o que a gente tem que trabalhar nesse período pensando na escola ou até os próprios pais, né? É conversar com os bebês. Porque o qual é a... O que a gente traz, né? Historicamente, né? De que o bebê não entende, não compreende. Realmente, ele pode não compreender os conceitos naquele momento, né? Ela não compreende realmente o assunto que eu estou conversando com ele. Mas o que a gente tem que fazer é criar a necessidade da criança se comunicar, né? Porque a criança precisa aqui tentar se comunicar com o adulto. Então, o adulto precisa dar o banho no bebê e conversar com o bebê. Eu estou dando banho na sua cabeça, agora eu vou lavar o seu pé, né? Eu vou levar a sua mão. E esse processo, ele vai dar uma origem a uma próxima atividade guia. Que é a atividade objetal, né? Porque quando o bebê, depois de alguns meses, ele começa, então, a balbuciar de forma mais agitada, a querer se comunicar com o adulto, o que ele vai fazer? Você conversou tanto com ele que você ensinou vários objetos, várias situações. E todo esse processo, né? Vai criar uma outra necessidade na criança, vai partir para uma outra atividade que vai guiar o seu desenvolvimento, que é a atividade objetal. A atividade objetal é quando a criança começa a querer explorar os objetos ao seu redor. E é nesse momento em que nós, enquanto propais e educadores, podemos nos auxiliar, né? Trabalhar juntos, em equipe, e podemos propor para as crianças objetos em que eles possam explorar. Quando eu falo objetos, eles não precisam somente ser objetos industrializados, eles não precisam ser só brinquedos comprados, mas eles podem ser uma esponjinha em que a criança vai sentir. Ele pode ser aquelas sementes grandes em que a gente encontra das árvores, em que a criança possa explorar, né? E existem aí N objetos. Claro que a gente tem que ter o cuidado, as crianças colocam na boca, né? As crianças estão nesse período. Existem atividades que podem ser propostas, como a cesta dos tesouros, que é um cesto com N objetos que podem ser construídos com materiais recicláveis, né? Que podem ser colocados ali a esponjinha, pode ser colocada aquela caixinha de óculos que você não usa mais, pode ser colocada aquela almofadinha, a bolinha de meia, né? Em que a criança pode sentir várias texturas ali, né? A gente pode pegar potinhos transparentes e colocar vários objetos ali, o potinho do feijão, o potinho do arroz bem lacradinho, pra quê? Pra trabalhar a audição pras crianças, os sons diferentes, né? As cores diferentes. Então, a gente tem um arsenal de coisas em que as crianças vão se apropriar naquele momento em que elas estão tocando, etc. Todo esse processo é processual, porque eu digo que é processual, porque não se deixa, por exemplo, quando a atividade guia, quando ele está criando uma nova, criou uma nova necessidade, que é a necessidade de tocar o objeto, de sentir, a primeira atividade que é a de comunicação, ela não cessa, ela apenas passa a ser, continua, só que a que faz destaque para o maior desenvolvimento psíquico da criança naquele período vai ser o objeto, que ele vai continuar tentando se comunicar, melhorando a elaboração da sua comunicação, porque a gente vai continuar conversando com ele, e é uma conversa que a gente não pode, eu digo que a gente tem que ter um cuidado com as crianças, em especial, de conversar com elas de uma forma em que elas compreendam que eu estou falando numa linguagem mesmo, coloquial, não é uma inha, coisinha, é, precisamos falar com as crianças de uma forma... É aquilo que é, né? É aquilo que é, né? Filha, você vai sentar na cadeira, né? Você vai tomar o seu banho, né? São coisas em que nós temos um hábito, né? de não acreditar que as crianças são capazes de aprender as coisas, né? E, professora, e repetir, desculpa, eu estou cortando, mas repetir o que a criança diz, né? A criança fala, por exemplo, amalelo, né? E a mãe... Amalelinho! Não, ainda fala a mesma coisa, pega aquele amalelo, acho que... É porque nós precisamos pensar que a criança, ela tem que aprender corretamente, né? Se é amarelo, se ela fala amalelo, é porque ela está aprendendo, ela ainda não tem o domínio da linguagem, e o que o adulto, que é o mediador nesse processo, precisa fazer? Falar amarelo, né? Porque ela vai compreendendo... Uau, uau! Não é uau, uau, a gente tem um cachorro, né? Que ela, com certeza, ela vai aprender... Não é o miau, é o gato, né? Porque é uma linguagem científica, porque aí nós queremos depois, quando as crianças estão lá na frente, ter um interesse pela ciência, não é assim? Só que a gente não trabalha isso com as crianças desde pequenas, porque é um processo, uma construção processual. Porque quando as crianças estão ali, mexendo, por exemplo, com os objetos, ela vai ali, elaborando a sua linguagem, explorando os objetos, uma nova atividade vai surgir, que é a atividade da brincadeira, que é a minha área em específico, que é a brincadeira, ou melhor dizendo, é o jogo simbólico. O que é o jogo simbólico? O jogo simbólico é quando, ou conhecido também como brincadeira de papéis, brincadeira de papéis sociais, é quando a criança reproduz aquilo que o adulto faz. Então, ela reproduz aquilo que o adulto faz, ela reproduz as situações em que ela vivencia, e aí é uma questão fundamental e importante. É nesse período em que surge a consciência das crianças. A consciência, o pensamento, é um marco qualitativo no desenvolvimento da criança muito grande. Porque é nesse período em que as crianças começam a assimilar o que está ao seu redor, e nós temos que ter, claro, desde bebê, mas nesse período, um cuidado essencial no que nós estamos propondo às nossas crianças. Então, por exemplo, quando eu proponho a levá-la numa biblioteca, um museu, isso desde pequenas, porque a gente subestima as crianças. A gente deve criar essa necessidade de uma cultura mais elaborada desde muito pequena, que as crianças conheçam outras coisas interessantes, que não fiquem só presos em desenhos, que não fiquem só na televisão, e que tenham outras experiências, ir no jardim, brincar, cantar, dançar, e cantar músicas legais. Por que ele não pode conhecer, por exemplo, o toquinho? Por que a criança não pode, por exemplo, conhecer as músicas... Uma sinfonia? Uma sinfonia do Beethoven. Por que não? Porque não podem, né? Então, por exemplo, a gente pode colocar desde as crianças muito pequeninas a ouvirem as músicas orquestradas. Esse processo, ou outros tipos de músicas, existem muitos outros tipos de músicas, eu estou dando um exemplo de que as crianças vão se apropriando daquilo e reproduzindo a brincadeira. Porque quando elas vão brincar, elas pegam a boneca e batem no bumbum do bebê. O que ela está fazendo? Ela está reproduzindo uma situação em que provavelmente ela viu ou vivencia. Se eu levo ela no museu ou na biblioteca, ela reproduz que ela foi visitar o museu, ela foi na biblioteca, ou ela está dirigindo, ou ela está fazendo. se você faz algumas atitudes que talvez não sejam tão corretas, vamos dizer assim, ela vai reproduzir isso na brincadeira. E esse processo é o processo da formação da personalidade. A personalidade se forma desde quando a criança nasce e é um cuidado essencial que a gente tem que ter nesse período do que a gente vai propondo às crianças. Porque é nessa questão do brincar em que a criança, pensando um pouco na escola, se o professor vai colocando coisas interessantes, o museu, a arte, apresenta todo esse arsenal humano que nós temos construído historicamente, a criança vai criar necessidade do conhecimento científico, que é a atividade de estudo, que é o ponto da pergunta inicial. Ou seja, existe uma exploração, de todo um processo de pensar numa escola organizada para um processo de humanização, um processo humanizador do ser humano e que é todo esse processo que vai dar um ponto, um ponto inicial para que a criança sinta a necessidade da atividade de estudo, que é onde a gente estava querendo chegar. Então, é interessante a gente refletir que não é culpa quando as crianças não aprendem, não é culpa das crianças, mas existe uma relação, não estamos falando de política, mas existe uma relação ideológica, política, concepção de educação, histórica, e que são coisas que nós precisamos nos dar uma certa atenção, priorizar, para que a gente não caia numa discussão de senso comum ou espontaneísta do que seja aprendizagem, educação, e desenvolvimento em infância. Fica claro, pelo menos para mim, eu percebo que o processo de aprendizagem não é aquilo feito no estanque que é delegado à escola, agora você vai aprender, nós vimos que a professora diz, você conversa com o bebê, você vai tomar banho, o processo de aprendizagem começou, depois ela tem lá uma caixa onde tem o estojo de óculos usado, uma bolinha onde a experiência tátil, às vezes até na boca gustativa acontece, então é um processo realmente que não pode ser só delegado à escola, olha, eu trouxe ele para a escola, você não vai porque a escola não serveu, a escola tem alguns aspectos para as quais ela é responsável, o ensino daquela matemática, aquela geografia especializada lá, é a aprendizagem disso, mas eu queria voltar ou entrar um pouco na sua área mais dedicada de estudos, que é o brincar, brincar, brinquedos, ajudam a aprender? É uma questão bem interessante mesmo porque as pessoas têm uma concepção da brincadeira às vezes equivocada quando se relaciona ao processo de ensino-aprendizagem, nós temos que ter o cuidado, por exemplo, de não pedagogizar demais a brincadeira, em achar que brincar, eu tenho que brincar com uma intenção, então a criança está brincando de lenço que corra, e ela tem que aprender o número no lenço que corra, ela está brincando de amarelinha e ela também tem que aprender o número, então eu vou dar a amarelinha como atividade para ela aprender, não é isso, porque você perde a essência do brincar, a essência em si mesmo da própria brincadeira, da atividade lúdica, porque a brincadeira em si, ela ensina, é processual, está dentro dela, é esse processo de brincar, quando a criança está imitando, por exemplo, no jogo simbólico, nessa atividade simbólica da representação de uma atividade do adulto, o que ela está nos colocando aí? Ela está nos dizendo, colocando o que ela vivencia em sociedade, é nesse movimento todo em que ela realiza, é fundamental porque ela está aprendendo todas as normas e regras de uma sociedade, dentro dessa reprodução social, então é fundamental, é importante que se compreenda em que esse processo de ensino-aprendizagem, quando a criança está imitando, ela está aprendendo, e a questão dos números, a questão das cores, as crianças aprendem pelas vivências e experiências proporcionadas pelos educadores, pelas famílias, que podem ser proporcionadas, por exemplo, pega para mim a caneta amarela, por favor, olha, guarda o seu sapato azul, vamos ali, eu não preciso ter uma aula de cores, hoje nós vamos aprender azul, amarelo, verde, ou uma aula de números, vamos decorar os números, gente, hoje nós vamos sentar, e eu posso dizer que isso está começando desde a educação infantil, então, acaba trabalhando algumas coisas com as crianças, que não é que não precisam ser trabalhadas em determinado período, mas é que elas precisam ser trabalhadas de uma outra forma, para que aquele tempo em que está sendo gasto, seja utilizado da melhor forma possível, pensar que as crianças precisam desenhar livremente, precisam criar os seus desenhos, precisam ter esse espaço, a oportunidade, ao invés de fazerem desenhos prontos, estereotipados, a gente tem que pensar que quando a criança está desenhando, ela está criando, recriando, eu posso mostrar para ela um trabalho bem bacana do Monet, por exemplo, e a criança compreender o sentido do desenho do Monet, como a ponte japonesa ou alguma coisa assim, e ela pode tentar reproduzir para compreender o sentido daquilo, a gente pode ensinar as técnicas artísticas, a gente pode trabalhar várias questões, discutir as questões sociais com as crianças pequenas também, em relação à obra, então, são algumas, e eu estou dizendo isso por conta das minhas experiências em escolas que realizam esse tipo de trabalho e que realmente se fundamentam numa perspectiva que nós podemos dizer embasada num processo de humanização das crianças, ou seja, que elas se apropriem daquilo que melhor nós temos produzido historicamente ao longo da história e que elas possam, a partir daí, fazer, a todo aquele arsenal, fazer parte da sua vida, do seu processo aí. esse aprendizado, essa aprendizagem, não é só aquela aprendizagem, estamos entendendo isso, é claro, intelectual, de números, cores, raiz quadrada, tabuada, mas também habilidade para o convívio social, habilidade motora, por isso que eu acho que os brinquedos realmente também acho que tem um papel importante, mas ao mesmo tempo eles me me guiam para uma pergunta que eu acho que é atual, duvida de muitos, e os jogos, a tecnologia, os jogos eletrônicos, aqueles games que tem crianças que ficam no computador ou num tablet, cinco, seis, oito horas, quem sabe quantas horas ou quantas noites por dia jogando aquilo, jogos às vezes em que a recompensa da criança, eu já vi isso com criança de sete, seis anos, a recompensa é conseguir números maiores por número de pessoas mortas durante o jogo, com sangue, etc e tal, se já caímos numa área que teremos que ir para o lado da psicologia, eu queria ver com você os jogos eletrônicos, os games para o aprendizado, para aprendizagem, como que você os vê? Eu vejo da seguinte maneira, penso que não tem como deixar as crianças fora do processo tecnológico, é impossível, humanamente possível, nós mesmos precisamos da tecnologia, ela é importante, mas ela não pode se tornar um fim em si mesmo, eu não posso acreditar que as crianças fiquem dez horas num computador e isso seja saudável, mesmo porque as crianças precisam e necessitam de outras experiências fora desse espaço tecnológico, somente isso, mesmo porque se elas não viverem outras coisas fora desse espaço, como que vai ficar a sua formação humanizadora, como que vai ficar a sua relação com o outro, a gente não pode deixar que ela restringe algumas atividades, por exemplo, eu só converso com meu colega no computador, às vezes ele mora do seu lado, bem do seu lado e você conversa com ele via computador, então algumas coisas nós temos que ponderar das nossas crianças, eu acho que existem momentos para tudo, e eu não acho que deve também ser, ah não, ninguém vai mais usar tablet, não pode mais jogar, eu acho que não, não penso que não pode ser assim, nós temos que pensar que também é uma, digamos, é um produto da humanidade a tecnologia, o homem construiu e ele precisa ser bem utilizado, nós estamos vivendo num mundo tecnológico, mas nós não podemos esquecer que tudo que é demais faz mal, em qualquer período. Mas nós podemos, não sei se isso é possível, porque aqui eu estou tentando agora talvez ser muito cartesiano, muito pragmático, mas nós podíamos, para concluir essa questão, falar de um limite, que existe um limite, se existe esse limite, eu acredito que existe um limite, existe um limite para tudo na vida, seria possível falar num limite de uso dessa tecnologia para a criança, dá para eu pensar como pai, como educador também, qual é o limite? Será que podemos pensar isso? Se podemos, como dimensionar esse limite? É possível? Eu acho que é possível, é possível conversar com as crianças, eu acho que é necessário ter um diálogo, mesmo que às vezes seja necessário dizer assim, não é o momento de brincar agora, mas a família tem que ter essa preocupação, eu vou dar um exemplo de uma coisa que faz com que as crianças, a gente começa isso desde cedo, eu tenho uma, pessoas que eu conheço, por exemplo, dá celular para as crianças aos dois anos, para brincar com jogos, a possibilidade dessa criança, claro, crescer, gostar, e ficar ali conforme o incentivo da família, ela é muito grande, para que eu vou dar um celular para uma criança de dois anos se ela pode brincar com massinha, se ela pode desenhar, fazer outras coisas, então o que eu estou querendo ponderar é que o cuidado que a gente tem que ter é que nós adultos somos que propomos, nós que estamos fazendo essas propostas, não é? São os adultos que levam as crianças, então o que a gente pode fazer é saber o que nós estamos levando para essas crianças, o que a gente anda propondo para as crianças, de que forma, e já nesse momento a gente ir colocando esses limites, colocando desde muito cedo esses limites, pensar, refletir bem, será que é necessário dar um celular para o meu filho aos dois anos? Será que é necessário o meu filho ficar só assistindo desenho o dia inteiro? Estou falando de tecnologias em geral, será que eu preciso dar o tablet nesse momento para as crianças? É necessário? Então eu estou dando alguns exemplos de que nós também temos de uma certa forma uma culpa porque nós iniciamos essa proposta para as crianças, não que elas não vão ter contato lá fora, mas eu acho que a família tem um papel essencial de fazer esse limite, esse controle, e ela pode fazer isso no diálogo, não é no castigo, mas é no diálogo. Muito bem, e caminhando agora para o final do nosso programa de hoje, lembrando que faremos um outro bloco para o próximo programa sobre a educação superior, mas ainda no tema de hoje, nós vimos a importância dos brinquedos, dos jogos, do brincar, e eu sei que a Asfield está formando uma brinquedoteca, e eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa brinquedoteca, e da possibilidade do uso disso pela abertura para o uso disso por parte da sociedade local aqui. Nos conte um pouco sobre essa brinquedoteca e sua futura aplicação. A brinquedoteca, ela é um projeto que está em fase de desenvolvimento, e ela tem como objetivo ser um espaço de formação dos professores que estão, dos cursos de pedagogia, e outros cursos que se interessarem, para observar as crianças brincando, as crianças que poderão ali estar neste espaço, e que a gente consiga ali estudar o brincar de uma forma científica, conhecendo ali todos os seus atributos, as suas relações em relação à importância da formação para a criança, dessa atividade para a formação da criança. como que vai funcionar, como que está o andamento do projeto da brinquedoteca. Ele se iniciou em fevereiro com a parte de estrutura mesmo, organização, nós estamos organizando a sala, os materiais, e estamos também no processo de preparar os alunos para este olhar com as crianças, olhar desta atividade. Então, a partir deste sábado, do próximo sábado, nós estaremos aí fazendo algumas reuniões de discussões teóricas com os alunos, nós já temos mais de 50 alunos envolvidos, com as discussões teóricas sobre o desenvolvimento infantil, sobre a questão da brincadeira, sobre o que é brinquedoteca, os seus objetivos, nesse sentido. E aí, a partir, provavelmente, no próximo semestre, nós estaremos abrindo ao público com a intenção de atender as crianças da rede pública da cidade de Ourinhos e outras cidades da região. E ainda estamos em processo de andamento. Lembrando aqui que nós estamos aqui no mês de abril, o próximo sábado será dia 18. Dia 18. Dia 18. Então, dia 18. E quem nos vê no futuro, estamos em 2015. No programa de hoje, nós vimos que a educação da criança, o aprender da criança, não é uma tarefa exclusiva da escola. Ou seja, não basta levar na escola, eu levo e vou buscar todo dia. Não. Ela começa com você no primeiro banho, quem sabe, professora, no útero. No útero. colocando músicas para os crianças. Tocando músicas no útero. Então, não vamos falar aqui de quem está falhando na educação, qual professor, qual escola ou qual aluno. Temos que abrir o leque e ver quem participou da vida dessa criança. Todos que participaram, ajudaram a aprender. O quê? A resposta é sua. Esperamos que você tenha gostado do programa de hoje. e até o próximo. Muito obrigado.